Começou hoje a distribuição de 24 mil doses de vacina de reforço contra a Covid-19. Idosos que vivem em instituições de longa permanência são os primeiros da fila. Para o reforço da vacina, a Secretaria Estadual de Saúde já começou a distribuição de 24 mil doses em todo o estado. Elas estão sendo destinadas a abrigos para idosos, que foi o primeiro grupo a tomar a Coronavac no início da campanha da vacinação contra a Covid-19. Preferencialmente, eles devem tomar a próxima dose da vacina da Pfizer. Nós definimos que no estado de UES, nós iniciaremos de forma antecipada a dose de reforço em doses institucionalizadas devido à ocorrência, notificação de vários surtos e óbvios, inclusive, nessas instituições e também levando em consideração que eles foram os primeiros a serem vacinados e os estudos mostram uma queda de proteção, geralmente, a partir de seis meses. Então, levando em consideração tudo isso, a gente definiu vacinar primeiro os idosos institucionalizados. Em Aparecida de Goiânia, a dose de reforço foi iniciada hoje de manhã nos abrigos para idosos do município. Cerca de 300 moradores desses locais, com mais de 60 anos de idade, devem receber o reforço no esquema vacinal. Hoje, nós temos quatro abrigos agendados no cronograma dessa dose adicional. Serão dois abrigos atendidos agora no período da manhã e dois no período da tarde. Amanhã, nós encerramos o nosso cronograma de administração para esses idosos institucionalizados e mais três abrigos que serão atendidos no decorrer do dia de amanhã. Já a Goiânia só começa o reforço da imunização amanhã. A meta é atender 28 abrigos para idosos da cidade. Com a expectativa da vacinação média de 820 pessoas que são residentes nesses locais. Então, logo após o término dessa etapa, que será concluída até o dia 14 de setembro, dia 15 de setembro, esperamos, de acordo com o recebimento de novas doses, ou seja, a dose de reforço para as pessoas com mais de 70 anos ou imunossuprimidos. E a Secretaria Estadual de Saúde já anunciou que Goiás deve receber novas remessas a partir de hoje. Serão 192.680 da Coronavac, 39.500 da AstraZeneca e 44.460 da Pfizer. A superintendente da Vigilância em Saúde do Estado garantiu que assim que elas desembarcarem em Goiânia, a distribuição será imediata. A AstraZeneca é toda para a segunda dose, a Coronavac parte para a primeira e parte para a segunda, e a Pfizer também vai ser parte para a primeira e parte para a segunda dose. Essa será a imediata, porque nós temos já uma remessa que chegou nesse domingo, chegou ontem, aliás, a gente teve uma outra remessa chegada de domingo para ontem, então a gente junta essas doses e já começa a encaminhar para os municípios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL